Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Matemáticas, nós estamos na sexta questão, todas as outras estão ficando prontas aqui na playlist. Se a playlist estiver incompleta, inscreva-se aqui no canal para acompanhar as próximas postagens e se o vídeo vale a pena, eu transmiti um conhecimento para você, dá aquele joinha, ajuda bastante o canal e também o YouTube vai entender que você quer receber os meus vídeos, então toda postagem você vai receber uma notificação. O enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemáticas, eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Muita gente deve ter tentado resolver pelas torneiras, né? Lembra das torneiras? Se você nunca viu esse tipo de matéria, torneiras e ralos, dá uma olhada no meu curso, o primeiro link é na descrição desse vídeo ou então no e-card que está aparecendo aí para você em algum momento do vídeo. Mas vamos resolver porque não é pelas torneiras que a gente vai resolver, a gente vai resolver por regra de três, fechou? Duas mangueiras, cada uma delas despejando o mesmo número de litros de água por minuto, enchem um tanque em duas horas e cinquenta e cinco minutos. Se forem colocadas mais cinco mangueiras, que é a mesma coisa que torneira, né? Cada uma delas despejando o mesmo número de litros de água por minuto que as anteriores, o tempo necessário para encher esse mesmo tanque será de quanto? Vamos traduzir isso aí do português para o matematiquês e nós temos duas mangueiras. Essas duas mangueiras, elas têm o tempo juntas de duas horas e cinquenta e cinco minutos para encher o tanque. Vamos transformar tudo isso aqui em minutos. Então, esse tempo, vou chamar a letra T. Duas horas é duas vezes sessenta, mais cinquenta e cinco, porque uma hora tem sessenta minutos. O tempo é cento e vinte mais cinquenta e cinco. Então, o tempo dessas duas torneiras é cento e setenta e cinco minutos. Então, o tempo dessas duas torneiras, cento e setenta e cinco minutos. Mas ele falou que se forem colocadas mais cinco mangueiras, cada uma delas despejando o mesmo número de litros de água por minuto, que as anteriores, ele quer saber o tempo. Então, nós temos aqui torneiras e o tempo. Duas torneiras vão encher esse tanque em cento e setenta e cinco minutos. Se ele está colocando mais cinco mangueiras, na verdade, estou falando torneira, mas a mangueira. Então, vou colocar aqui mangueiras. Eu falei torneira, acho que eu fiquei com o negócio de torneiras. mangueiras, né? Mangueiras. Pronto. Então, mangueiras ou torneiras, tanto faz. Então, duas mangueiras enchem um tanque em cento e setenta e cinco minutos. Colocar tempo em minutos. Ele quer acrescentar mais cinco mangueiras. Então, dois mais cinco serão sete. Mangueiras vão encher em um tempo. Qual tempo? Vou chamar de x. Onde está a nossa variável? Nossa variável está aqui no tempo. E quanto mais tempo eu tiver disponível, pensa que é um trabalho. Sem olhar os números, tá? Tem muita gente que me pergunta que olha os números nessa hora de comparação. Não precisa olhar os números. O método que eu ensino no meu curso, que eu já falei para você, no método que eu ensino em resolver a regra de três, ou a simples ou a composta, não olha para os números. Então, vamos começar. Quanto mais tempo eu tiver, vamos pensar comigo. Quanto mais tempo eu tiver, estou aumentando muito o tempo. Quanto tempo? Eu tenho uma eternidade. Quanto mais tempo eu tiver, eu vou precisar de mais ou menos torneiras para encher esse tanque. Não olha para os números. Então, quando eu tenho muito tempo disponível, eu posso ter uma torneira que já vai dar conta. Não preciso encher rápido. Eu tenho tempo disponível. Então, quanto mais tempo, menos torneiras. Se você tem dificuldade, pense em trabalho. Eu tenho muito tempo disponível. Estou aumentando o número de tempo. Então, eu tenho muito tempo disponível. Pense que você vai contratar pedreiros, contratar uma mão de obra. Quanto mais tempo eu tiver disponível, você precisa contratar muita mão de obra ou pouca mão de obra? Então, pouca mão de obra. Quanto mais tempo, menos mão de obra. No caso, a mangueira está fazendo o trabalho de encher. Então, vamos continuar. As grandezas são inversamente proporcionais. Sendo inversamente proporcionais, a gente vem aqui e copia assim. 175 sobre x igual a, ao invés de 2 sobre 7, a gente vai copiar 7 sobre 2. Agora, molezinha, né? Vamos multiplicar cruzado. Então, vai ficar 7 vezes x. 7x igual a 2 vezes 175. Esse 7 que está multiplicando vai passar dividindo o produto dessa multiplicação. 2 vezes 175 vai dar 350. Dividido por 7. x igual a 350 dividido por 7 vai dar 50. 50 o quê? A gente está olhando letra x. Letra x está na coluna de minutos. Então, 50 minutos é o tempo total que essas 7 torneiras vão levar para encher esse tanque. E isso está na alternativa A. Então, letra A é o gabarito da questão. E aí, curtiu essa questãozinha? Parecia que era de torneiras e ralos, né? Mas não era. Era uma regra de 3 simples e ainda mais inversamente proporcional. Quando as grandezas são inversas, né? Quanto um aumenta, a outra vai diminuir. Toma cuidado com esses detalhes, fechou? Se você se perdeu, eu volto a falar. Tem o meu curso que vai te ajudar bastante. E se você se perdeu em algum lugar nessa questão, é só voltar ao vídeo e ir anotando devagarzinho. Vai pausando, anotando, compreendendo o que eu estou te falando. Eu tenho certeza que vai te ajudar. E você vai entender. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. A gente se vê na próxima. Bora pra ela. Obrigado e tchau. Obrigado e tchau.